Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Picape. Nesse vídeo, Ford F-1000 diz a venda a partir de R$ 25.000. Eu fiz a seleção com Ford F-1000, cabine simples, carroceria de lata e carroceria de madeira, com preço entre R$ 25.000 e R$ 129.000. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Antes de olhar o veículo, peça para o vendedor fazer uma chamada de vídeo mostrando o veículo. Se o vendedor se recusar, pode parar a negociação, que possivelmente se trata de golpe. Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois de negócio fechado. A primeira é uma Ford F-1000, ano de 1976. A diesel, motor Perkins, motor e caixa da D10, documentação em dia, diz a descrição. Bom, se esse carro é 76, então trata-se de uma F-100, com motor a diesel. A F-1000 foi lançada em 1979 apenas. A cor do carro parece ser um marrom, tem faixas laterais, frente da F-1000 86 a 92. Pintura está razoável, carroceria de madeira está boa. Ela está com rodas já estilizadas, acho que essas rodas são da Hilux. O interior do carro está bom, no carro da década de 70. Banco interiço, fação do banco está boa. Volante original de 3 raios, da Ford, mas eu creio que esse volante não seja o original desse carro. Pneus radiais, pneusada do carro está boa. Esse carro está equipado com motor Perkins, motor 4.236, motor da D10. O câmbio também é o mesmo câmbio da D10. Essa Ford F-1000 encontra-se em São João do Piauí, no Piauí. E o vendedor pede R$ 25.000. A próxima Ford F-100, ano 1972. A diesel, motor MWM 229. Sem garantia de mecânica. Lataria precisa de reforma geral. Mecânica boa. Motor cadastrado diesel no documento. Dutia em branco. Fotos reais. Diesel descrição. Picape está precisando de pintura. 72. Primeiro ano dessa geração. Está com a frente da F-1000 a partir de 86 até 92. Rodas manjas. Pneus radiais. Pneusada está a meia vida. É uma F-100 transformada em F-1000. O interior do carro está razoável. Banco do motorista está precisando de fazer tapeçaria. Três lugares com apoio de cabeça. Está com o volante de dois raios. O painel já é painel de F-1000. Painel de instrumentos redondo. Forros de portas. Motor MWM 229. Motor da F-1000. Motor diesel aspirado. Essa Ford F-100 encontra-se em Brasília, Distrito Federal. E o preço é R$ 26.500. A próxima Ford F-1000. Ano 1984. Motor MWM 229. Diferencial da D20. Pronto para trabalhar. Dois pneus novos. Com 30 dias. E dois pneus meia vida. Carro trabalhando. Pronto para trabalhar. Direção hidráulica. Diz a descrição. Tem direção hidráulica. Som. Essa é na cor prata. Com carroceria de lata. A frente da F-1000. A 86 a 92. Pintura está ruim. O carro precisa de uma pintura. Rodas já se estilizadas da F-1000. Pneus radiais. Pneus usados está boa. Não tem nenhuma foto que mostre os bancos. Tem uma foto que mostra o volante. Dá para ver que esse carro está com o volante da Volkswagen. Volante do Santana. Volante de quatro bolas. Essa Ford F-1000 encontra-se em Pesqueira, Pernambuco. E o preço é R$ 30.000. A próxima Ford F-100. Ano 1974. Ford F-100 a diesel. Muito conservada. Motor perca. E se cadastrar no documento. Documentação ok. Só transferir. Aceito troca por menor valor. Diz a descrição. Já está com placa no Mercosul. Na cor cinza. Pintura do carro. Pelo que dá para ver aqui está boa. Nem parece ser um carro de 74. A F-1000 foi lançada em 1979 apenas. A diferença da F-1000 para a F-100. É que a F-1000 quando foi lançada. Tinha capacidade para uma tonelada. Mil quilos. Enquanto a F-100. Tinha capacidade para 660 quilos. F-100 sempre com motor a gasolina. Depois no começo dos anos 80. Vem a opção com motor a álcool. E a F-1000 quando foi lançada em 79. Apenas com motor diesel. MWM 229 barra 4. Motor 4 cilindros. As primeiras F-100 vinham com motor Ford V8. E a partir de 76. Elas ganharam o motor Ford Georgia. Motor 4 cilindros 2.3. Quando veio a crise do petróleo. Na década de 70. Picape está muito bonita. Rodas já se estilizadas. Pneusada está a minha vida. Caoceria do carro está em ótimo estado. Caoceria está boa de guardas. De assoalho. Faróis milha LED. O interior do carro está em ótimo estado. Banco interiço. Com três apoios de cabeça. Volante do carro também em ótimo estado. Foração das portas. Picape realmente muito alinhada. Está com motor Perkins 4236. Motor da D10. Motor aspirado. Esse motor tem 83 cavalos de potência. Tem som. A direção é mecânica. Não é hidráulica. Essa Ford F100 encontra-se em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 35.900. A próxima Ford F1000. Ano 1990. Motor MWM 229. Diesel. Direção hidráulica. Turbinada. Feita toda a mecânica. Caixa de marchas. Motor feito a autorizada MWM. Tudo novo. Original. Somente a lataria necessita de reparos. Todos os documentos em dia. Preço de mercado. Na faixa dos R$ 55.000. Mas como tem detalhes para fazer na lata. E precisa investir em outro carro. Estou vendendo por R$ 39.000. Diz a descrição. Picape na cor cinza. Pintura está ruim. De um lado está até bom. Mas ela tomou uma batida. Do lado direito. Está amassado para lama. Do lado direito. E também o capô. A porta também está bem ruim. Muito ferrugem na porta. R$ 90.000 já está com a frente original. Rodas manjas. Pneus estão bons. A carroceria de madeira do carro está boa. O interior do carro está razoável. Banco do motorista tem marca de uso. O volante da F1000 a partir de R$ 93.000. Motor diesel MWM. 3.9. Essa Ford F1000 encontra-se em Pomerol de Santa Catarina. E o preço é R$ 39.000. A próxima Ford F1000. Ano 1991. Cinco marchas. Bomba Bosch. Diz a descrição. F1000 cinza. Pintura do carro está muito boa. Faixas laterais. O carro está muito original. Rodas de assistilizadas originais. Pneusada do carro está boa. Pneus adiais largos. O carro está muito original. O interior do carro está em bom estado. Faça nos bancos. Fuso de portas. Tudo ok. Está com o volante de dois raios. Motor MWM 229. Motor aspirado maçaria com o original. Motor tem 87 cavalos de potência. Essa Ford F1000 encontra-se em Nova Brasilândia do Oeste. Rondônia. E o preço é R$ 55.000. A próxima é uma Ford F1000 XLT. Ano 1997. Motor MWM X10. Turbinado e interculado. 4x2. Perfeita de mecânica. Revisada. Caminhonete bem original de lata. Faróis. Lanternas. Todas originais Ford. Diz a descrição. Versão top de linha XLT. Ela é na cor vinho. Pintura do carro. Pelo que dá para ver aqui está boa. O capô dela é preto. Tem quatro faróis de milha. Rodas de assistilizadas originais. Pintadas de preto. Pneusada. Está meia vida. Carroceira do carro está muito boa. Carroceira da mesma cor da cabine. Vinho também. Lanternas traseiras dos caminhões Mercedes-Benz. O interior do carro está em bom estado. Bancos com capas. Três lugares. Volante original. É um carro completo. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas. Retrovisores elétricos. Alarme. Enfim. Tem uma picape completa. Esse carro é equipado com motor MWM série 10. O MWM X10. Motor 4.3 litros. Motor 4 cilindros em linha. Turbo diesel com intercooler. Com 135 cavalos de potência. Essa Ford F1000 encontra-se em Ibitinga, São Paulo. E o preço é R$ 78 mil. A próxima Ford F1000. Ano de 1995. Modelo de 1996. F1000 verde. Pelo que dá para ver aqui. A versão de entrada. Versão super. Pintura do carro. Aparente está boa. Tem estribas laterais. Está com rodas de liga leve. Pneu usado está meia vida. O interior do carro está em bom estado. Faça nos bancos está boa. Bancos forrados com tecido. Pelo jeito é um tecido aveludado. Volante original. Dois raios. O carro pelo jeito é básico. Tem apenas direção hidráulica. Aqui diz que é uma F1000XL turbo. Diesel. Mas ela é 95. Modelo 96. Nessa época não existia a versão XL. Então não dá para saber se esse carro é turbinado. Se é aspirado. Não tem nenhuma foto do motor para saber. As informações aqui são desencontradas. O que dá para ver é que é a versão de entrada super. E que é um carro básico. Apenas com direção hidráulica. Aparentemente. Aqui diz que tem vídeos elétricos. Travas elétricas. Ar-condicionado. Mas enfim. As informações desse anúncio são bem desencontradas. 280.521 km soldados. Essa Ford F1000 encontra-se em Jatai e Goiás. E o preço é R$ 78.900. A próxima é a Ford F1000. Ano 1993. Modelo 1994. Carro de procedência. Muito bem cuidado. Diz a descrição. Ela é azul. Pintura do carro. Pelo que dá para ver aqui está boa. Está com rodas de liga leve BBS. Rodas muito bonitas para uma picape. Pneu usada está boa. Pelo que dá para ver aqui é a versão de entrada super. Os para-choques são pintados de preto. As versões super séries vinham com para-choques na cor do carro. Tem estribos laterais. Santo Antônio. Pretos. Picape está muito bonita. Pneu usado está meia vida. O interior do carro está em bom estado. Façando uns bancos muito boas. Volante original. O carro está em perfeito estado por dentro e por fora. Bancos originais sem apoio de cabeça. 217.560 km rodados tem aqui. Essa F1 equipada com motor MWM 229. Motor 4 cilindros em linha. Aqui não diz se esse motor é turbinado. Ou se é aspirado. Tem direção hidráulica. Protetor de caçamba. Roda de liga leve. Tem som. Essa Ford F1 encontra-se em Pinhalzinho Santa Catarina. E o preço é R$ 90.000. A próxima é a Ford F1.000 XLT 4.3. Ano 1997. Modelo 1998. Versão top de linha. XLT. Tem ar-condicionado. Pintura do carro está razoável. A grade dianteira. Cromada. Tem alguns arranhões. Estrelos laterais cromados. Roda de liga leve originais. Pneu usado do carro. Pelo que dá para ver aqui está boa. Carroceria de madeira do carro também está boa. Não tem nenhuma foto da parte interna do carro. Quilometragem aqui não tem. Essa F1.000 equipada com motor MWM série 10. Motor 4 cilindros em linha. Turbo diesel com intercooler. 135 cavalos de potência. Essa Ford F1.000 encontra-se em Vilhena Rondônia. E o preço é R$ 90.000. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um alô para os apoiadores do canal. Paulo Rogério Rezende. Manuel Ferreira. Rafael Andrade. Zenon Batista dos Santos. E Pedro Virmar Manfio. Muito obrigado pelo apoio. E se você quiser ser um apoiador do canal. Basta você clicar no botão seja membro. Agora vou mandar um alô para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Nicodemos Nico. Paranaguá no Paraná. Assis Francisco Amaral. Itaquiraí Mato Grosso do Sul. Alexandre Mesquita Taxi JP. De João Pessoa Paraíba. Mário Lapa. Nazaré das Farinhas Bahia. Paulo Roberto. Primavera do Leste Mato Grosso. João Emílio. Teresina Piauí. Flores Valde Silva da Paixão. E Piau Bahia. Antônio Carlos Ferreira da Silva. Jatair Goiás. E Claudio Novo Eceslau. Campinas São Paulo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário. A sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que gostam de F1000. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assiste um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí